Se você tem aquelas bolinhas brancas no cabelo, na barba, sobrancelha, sinto lhe dizer, mas você pode ter dermatite seborreica, que é o nome pra uma complicação da caspa. Se assustou? Não precisa, porque nesse vídeo vou te explicar como se livrar da caspa e da dermatite que tanto atazanam a vida de tantas pessoas mundo afora. Olá, sou o Dr. Rafael Freitas e hoje vamos falar sobre a caspa, como você vai se livrar delas de uma vez por todas. Mas antes disso, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de saúde natural, beleza e envelhecimento saudável. A neve é linda, mas na cabeça, na barba ou sobrancelha, essa neve já não fica mais tão legal. Olhar na cabeça de alguém e ver aqueles pedacinhos brancos pendurados, caindo, dá uma sensação de falta de cuidado, o que quase nunca é. Só quem enfrenta esse problema de descamação do couro cabeludo, sabe que quanto mais se lava, mais pior o problema. E que desgraça é essa tal de caspa, porque isso acontece. A caspa é uma descamação excessiva do couro cabeludo, porque as células que produzem óleo na cabeça trabalham exageradamente. E esse acúmulo de óleo na pele e da cabeça gera uma resposta dessas células, que começam a ser trocadas a cada 5 dias mais ou menos, sendo que o normal é a cada 28 dias. Logo, a quantidade de células que vão ficando velhas e descartadas é muito grande. E esse excesso vai sendo descartado de uma vez. E a isso damos o nome de caspa, que nada mais é do que restos de células do couro cabeludo que foram renovadas. E se essa caspa gera inflamação com vermelhidão, coceira, damos o nome de dermatite seborréica. Como se livrar da caspa é uma dúvida muito frequente para vários profissionais de saúde. E por isso, preparei um conteúdo fresquinho para você. A base de tudo é começar lavando o cabelo da forma correta. Só de lavar o cabelo da forma correta, já irá resolver esse problema da cabeça de muita gente. Dicas importantes de vários dermatologistas para lavar o cabelo da forma correta são Lavar o cabelo um dia sim, um dia não. Ou lavar no máximo a cada 2 dias. Evitar o consumo excessivo do condicionador, porque ele pode piorar a oleosidade do couro cabeludo. Usar shampoo anti-caspa. Esfregar com pontas dos dedos, não as unhas, na região do couro cabeludo. E aguardar 2 minutos e enxaguar. Pensa bem, a ponta dos dedos, nunca a unha, porque a unha pode piorar o problema. Tomar banhos a uma temperatura fria ou no máximo morna, porque os banhos quentes vão deixar seus cabelos mais oleosos. Evitar o uso de bonés, tocas, porque vai aumentar a oleosidade e piorar o problema. Ao sair do banho, você precisa dar muita atenção quando for secar o cabelo. Ficar com o cabelo molhado por muito tempo, como quando for dormir, com ele ainda úmido, deixa o couro cabeludo mais propício para a proliferação de fungos. E esses fungos aumentam a descamação, que atrapalha muito o tratamento contra a caspa. Se você for usar o secador, aqui entra aquela mesma dica do banho quente. Não adianta você secar com uma temperatura muito quente, porque assim ele só vai atrapalhar mais, estimulando a oleosidade. Use o secador com temperaturas menos quentes e evitando o couro cabeludo, focar no cabelo. É muito importante tomar cuidado com alguns produtos, como o shampoo seco também. Ele ajuda sim a deixar o cabelo menos oleoso quando você tem algum compromisso e está com pressa para sair logo, sem tempo para tomar banho. Mas para quem tem a intenção de evitar caspas, ele só acaba piorando as coisas. Inclusive, gente, existem algumas marcas de shampoo que prometem parar com a queda de cabelos. Mas a verdade é que muitos desses produtos não possuem um benefício anti-queda comprovado cientificamente. E gente, a verdade é que podem causar mais danos do que benefícios. Por isso eu decidi compartilhar com você um link na descrição desse vídeo de uma apresentação onde um renomado pesquisador brasileiro revela uma solução 100% natural capaz de parar a queda de cabelo e fazer crescer novos fios de cabelo, preenchendo os espaços vazios do couro cabeludo. Clique no link que está na descrição do vídeo para assistir, ou clique agora no link que aparece na sua tela para ver. Voltando à caspa, outra coisa que você deve evitar ao máximo é o uso de gel. O gel fecha o folículo, célula que produz o óleo, e isso piora a oleosidade e a descamação. O importante é manter sua cabeça arejada, limpa e seca. Tudo que for colocar sobre os cabelos tenderá a piorar o problema da oleosidade. Outra dica inclui muito bem pensar muito antes de fazer as famosas químicas. As químicas também aumentam a caspa e sua descamação. Por isso é importante pensar bem antes de fazer coloração dos cabelos ou escovas progressivas, por exemplo. Isso acontece porque esse tipo de química agride a região e vai causar uma troca acelerada da pele. Ao invés de ser trocada a cada 28 dias, por exemplo, começa a ser trocada a cada 5 dias. Agora que você já sabe os hábitos que você precisa mudar, é hora de falar um pouco sobre produtos importantes para usar. Vamos lá, você precisa investir em óleos naturais. Uma das dicas que os dermatologistas mais falam é a de investir em óleos como o óleo de rícino e o óleo de melaleuca. No caso, o óleo de rícino é o mais conhecido. Ontem mesmo eu vi um numa farmácia de bairro. Por ser muito grosso, geralmente pode-se diluir ele em um óleo de amêndoas ou em um creme hidratante antes de aplicar. O benefício dele é ser pouco comedogênico, ou seja, ele não aumenta a produção de óleo e é adstringente, ajuda a deixar o couro cabeludo limpo e seco. Isso evita a oleosidade e combate os fungos, que são os principais causadores da caspa. Um remédio muito importante também nessa corrida para eliminar a caspa é parar um pouco com as bebidas e acabar com o cigarro na sua vida. Fumo e bebida em excesso desgraça quase tudo no corpo, portanto convém investir em evitar esses hábitos. Na hora de comprar xampus para resolver isso, corra atrás de xampus de cetoconazol, uma substância muito importante na eliminação de fungos e controle da caspa. Uma receita quase que caseira é pegar o próprio xampu que você mais gosta mesmo e misturar com algumas gotas de um dos óleos que eu falei aqui no vídeo, o óleo de melaleuca e o óleo de rícino. E um passo a passo quase infalível contra a caspa é o uso do vinagre de maçã orgânico e o vinagre branco, é mais baratinho e fácil de ser encontrado. Antes de tomar banho, aplique na raiz do cabelo o vinagre de maçã orgânico e aguarde 5 minutos para entrar no banho e lavar os cabelos. Se preferir usar o vinagre branco, misture uma xícara dele com duas xícaras de água, aplique ele sobre o couro cabeludo e aguarde também 5 minutos antes de lavar. Perceba que eliminar a caspa é um tratamento com vários passos e exige investimento de tempo principalmente e rotina. Não adianta fazer um dia, ficar 3 sem fazer, enfim, é necessário compromisso. Outras doenças que podem causar a caspa, vamos supor que você fez todo esse tratamento que eu estou te passando e não resolveu, ou você já fez inúmeros tratamentos e nunca resolveu, são o diabetes, obesidade, problemas hormonais, psoríase, artrite psoríaca. Aqui cabe um comentário muito pertinente, se você sofre bastante com caspa, já fez inúmeros tratamentos e nada resolve, saiba que pode existir uma doença por trás desse sinal. Como está sua glicemia? Está acima do peso? Hormônios? Tem algum outro sintoma no corpo, como dores, alguma outra queixa? Procure um médico e se não gostar, achar que ele não resolveu, procure outro. Por outro, oriento procurar um dermatologista clínico, que seja muito bom em doenças de pele, não só em estética. Ele vai investigar melhor o problema e conseguir te ajudar. Gente, muita gente fala assim, ah, eu nem vou mais em médico porque eu já fui um monte e não resolveu meu problema. É isso que está errado. Insista até encontrar um que vai te ajudar. Mas eu tenho certeza de que mais de 90% de quem assistir esse vídeo terá seus problemas resolvidos só com as dicas que eu passei. O restante estará bem orientado para procurar um bom profissional para ser ajudado. E você, conhece alguém que tem caspa? Conhece alguma outra receita? Me conta aí embaixo o que eu quero saber. Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!